Fala aí galera, aqui é o Brick e pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui em que o Homem-Aranha brinca com o Hulk Os bebês, né? Homem-Aranha e bebê Hulk brincam com um com o outro, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, ficou bem engraçado, ficou bem divertido, bem legal, beleza? Então deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui, porque todos os dias tem vídeo novo no canal, beleza? Também não se esqueçam de se inscreverem no canal de outros jogos, né? No canal de games aleatórios Que é o primeiro link aqui da descrição, beleza? Se inscreve lá, lá eu posto vídeo de Homem-Aranha, Lego e Transformers E eu vou trazer muitos mais jogos no decorrer da vida, beleza? Então é isso, deixe seu like, é nóis, valeu, falou e fiquem com o vídeo Ai, ai, caramba, tô chegando aqui na casa Nossa, ele parece ser muito rico Ai, ele falou que tá me esperando aqui na porta, onde é que ele tá? Caraca, olha só, isso nem é uma casa, isso é um castelo, cara Olha que doideira, é muito grande Caraca, ela é muito bonita, olha essa fonte Caramba, eu trouxe vários brinquedos para a gente brincar Nossa E aí, aranha, como é que você tá, aranha? E aí, Banner, beleza? Caraca, mano, você me deu muito susto Ah, então eu consegui, eu queria te dar um maior susto Caraca, ô Banner, você tem um negócio branco na sua cabeça Eita Esse aqui é o meu protetor de boca Não, mas isso aí é em cima da mamadeira Da chupeta, quero dizer Tem um negócio branco É um negócio extra, sei lá, não sei porque tá assim Que doideira Ô, Banner, sua casa é muito grande, cara Ah, isso aqui é o meu castelinho só Caraca, e você é dono disso tudo? Aham, ué Que doideira, cara Na verdade, é do meu pai, né Só que aí vai ser meu, do mesmo jeito É, quando ele morrer, né Aham Que legal, ele pode morrer logo, né Você vai ficar com o castelinho Ah, não, você é doido? Não, eu já tô feliz desse jeito mesmo É, né, é verdade Se ele morrer, vai ficar meio ruim Mas legal, bora, bora entrar Eu trouxe alguns brinquedos, ó Eu trouxe o senhor viciado Que ele joga joguinho, olha lá Ele fica no Twitter Tem aqui o Mr. Potato também Que ele faz as poções E eu trouxe outros brinquedos aqui também O... Aquele do Star Wars, que eu esqueci o nome Muitos maneiros Olha, eu tô com o meu aqui, ó O Paulada Suprema é o nome dele Ele é das cavernas Só que tem uma coroazinha, não sei porquê Paulada Suprema? Ele é um anjo, cara Olha essa asa dele Caraca, esse é o brinquedo mais raro que vende Caramba, mas ele é um anjo Ah, tá, achei que ele foi... Ah, faz sentido É Agora faz sentido Ele é um anjo das cavernas Caraca, esse brinquedo é muito caro Eu pedi de aniversário Mas minha mãe não me deu, não Ela me deu um tapa Nossa E eu tenho também meu patinho de ouro Nossa, esse pacinho é muito... Ou, não faz sentido o pato ser maior que o homem, né? Ah, sei lá, né É porque esse aqui é feito de ouro Meu Deus, é de ouro mesmo? Deixa eu ver Caraca, é de ouro maciço Caraca, ó Pera aí, deixa eu pegar aqui de volta Pega de volta Ai, eu peguei o seu boneco Toma aqui Nossa, cara Que doideira Onde é que é o seu quarto, o Benner? Pera aí Eu até fico perdido aqui de vez em quando Vamos por aqui Vai que a gente acha Caraca, que maneiro, cara Nossa Olha só esse cara Tem um balão ali parado Aham, você nunca andou de balão? Não Benner, por que que isso aqui tá tudo assim Cheio de cone Interditado? Ah, não Isso aí foi um... Eu não quero falar muito sobre isso Mas é um acidente que teve Um acidente? É Nossa Foi algum monstro? Porque Pra fazer todo esse estrago Só pode ter sido uma coisa muito bizarra Ah, é Foi um monstrinho sim Tá, mas vamos mudar de assunto Vamos lá pro meu quarto brincar Vamos, vamos Olha só Eu trouxe dois diamantes Nossa, pra quê? Ah, sei lá Só pra me aparecer Só que pelo visto Não vai funcionar muito bem Porque você é muito mais rico do que eu A gente tem um baú ali cheio de blocos de diamante Se você quiser um pouquinho Ah Caraca, você é bem ricão Olha Aqui é o seu banheiro Aqui é o seu quarto? Aham Caraca Olha, seu quarto é muito maneiro Olha quanto brinquedo Tem o senhor Lula Ai, prendi minha cabeça Caraca Caraca Que doideira Tem outro pato O que é isso aqui? Isso aqui? É o castor? É um Acho que é, né? Achei que era um guaxininho Mas sei lá Cara, esse aqui eu não conheço não Nossa Tem o Mr. Pintor O R2D2 Eu sempre quis esse R2D2 Que maneiro Ai, deixa eu devolver aqui Pro lugar certo Ai, meu Deus Não tô conseguindo colocar O meu cavalo não deixa É, tira o cavalo Aí Agora tá a coleção completa Você conseguiu fazer o cubo mágico? Aham Nossa Eu demorei um pouquinho Mas eu consegui Nossa Eu comprei uma vez Caraca Eu fiquei toda hora tentando Eu nunca conseguia fazer Deixar ele bonitinho assim Ah, é só você ver um tutorial aí no YouTube Que é facinho Ah, mas aí não pode Caramba Cadê o cavalo? Eu quero ver o cavalo Ah, o cavalo tá comigo aqui Batei no chão pra brincar Ah, que maneiro Eu quero ver esse cavalo Nossa, que cavalo maneiro Ah, ah, ai Ele, ele tá quebrado Eu acho Ai Ah, é verdade O meu pai Ficou de conceitar ele É o cavalo do demônio Só pode Olha a bola de basquete Ah, ah Que maneiro Essa bola de basquete Ah Ah Eu vou fazer a cesta ali no teu aquário Não, não, não Não joguei dentro não Os peixinhos Vai morrer tudo Olha Caraca Você mora O seu quarto É no lugar Onde era pra ficar O O trono do rei Aham Caramba Bener Não tiraram Esse aqui ainda Cara, eu já pedi pra tirar Esse aqui Que doideira, mano Muito maneiro mesmo Esse seu quarto, velho Eu só sei que eu gostei muito Do seu quarto, Bener Pode Pode ficar aqui um pouquinho Que eu tô com a vontade No banheiro rapidinho, tá Pode brincar aqui Tá bom, pode ir lá Valeu Eu vou nesse não Eu vou lá no outro Ah, tá Beleza Caraca O Bener me deixou sozinho Só com os brinquedos dele Eu vou pegar eles pra mim Quer saber Quer dizer Eu não vou roubar Eu só vou pegar emprestado Vou esconder dele E aí quando ele voltar Vai ser muito engraçado Ele ficar bravo Ele vai ficar todo bravo Aí Aí ele vai ficar Ah, não Me devolveu esse boneco Senão eu não vou ser mais seu amigo Aí Eu vou Sair com Ah Bener Você já foi no banheiro O que você tá fazendo com meus brinquedos? Ah, não Ah Eu vou roubar todos eles, Bener Eu não vou roubar nada Só tô brincando Ah Bener Caraca Eu acho que ele ficou com muita raiva de mim Só porque eu peguei os Os brinquedos dele, cara Ai, caramba Tomara que nada de errado aconteça com ele Eu vou Acho que eu vou até devolver esse boneco Ah Meu Deus do céu Não, amor Te ajuda Eu preciso Desenvolve meus brinquedos Toma, toma tudo de volta Toma tudo Toma tudo Meu Deus do céu É o Hulk Não, 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 não Toma tudo Toma tudo Pelo amor de Deus Me deixa em paz Ah Ele quebra tudo Não Não Bener Cadê o Bener? Cadê o Bener? O Hulk apareceu O Hulk apareceu Meu Deus O labirinto Não Meu Deus Eu só vim atrás de mim Rica aranha Hulk esmaga aranha Não, Hulk Hulk Desculpa Será que o Hulk é a segurança do Bener? Não Ah Ah não, Bener Não Ah Ei, Hulk Hulk Para, Hulk Para Caraca Olha só Eu Eu desculpa Eu Eu peguei os bonecos do Bener Mas era só de brincar Você ficou com raiva Você é o Bener Sim, aranha Eu sou o Bener Caraca Bener Eu não sabia que você era o Hulk Cara Eu só tava te sacaneando Toma aqui tudo de volta Que isso, cara Que isso Esse não é meu Ah, dane-se Caramba Você É o Hulk, mano Eu sou seu maior fã Como fã? Sei lá Eu gosto muito de você Eu já te vi na televisão Com os Vingadores Lá em Nova York Matando aqueles alienígenas Eu esmaguei tudo É Hulk esmaga Fala, Hulk esmaga Fala Hulk esmaga Que maneiro, cara Caramba, Hulk Que doideira Oh, mas você quebrou tudo Foi você que fez isso aqui? Aham Meu Deus Você não deve saber controlar sua raiva ainda, né Hulk? Não Que doideira Esmaga, esmaga Esmaga Nossa Esse Hulk é meio doido, cara Caramba Eu não fazia a menor ideia de que eu era amigo do Hulk Oh, Hulk Oi Caramba, cara Isso é muito maneiro Dá aquele rugidão lá Aquele rugidão Caramba Caramba Que rugidão irado, cara Nossa senhora Tá, mas beleza, Hulk O que a gente faz agora? Esmaga Ah, esmaga Vai, Hulk Esmaga tudo Esmaga aqui aquela bola flutuante Vai, 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 vai Pera aí Deixa eu dar um pulo Nossa, ele pula altão Ele escala também Nossa, eu não acredito que eu sou amigo do Hulk Oh, Hulk Hulk Agora que o Homem-Aranha Que sou eu E você Que é o Hulk Somos amigos A gente pode salvar o mundo do crime Hulk não é amigo de ninguém Ah, é sim É meu amigo Você é o Benner Benner Quem é Benner? Você, cara Olha só Eu sei um ritual que eu aprendi Eu assisti o filme dos Vingadores Eu sei um ritual que eu aprendi Que deixa o Hulk calmo É assim, ó O sol já vai se pôr Criatura verde, acalme-se O sol já vai se pôr O dia O dia O dia já tá acabando E a raiva está ainda junto com o dia O Hulk está com o chão Ha, ha, ha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Benner Você voltou ao normal Eu sabia que o ITO funciona Benner O que aconteceu? Por que a gente tá aqui fora? Levanta, levanta Vem, brother Levanta Ah, boa A gente tá aqui fora Você ficou com raiva que eu peguei seus brinquedos Ai E virou o Hulk Meu Deus, aconteceu de novo Sim Ah, não Olha só Ah, não Eu quebrei Porque fui eu Foi Olha só Hulk Ah, não Você é o Hulk, cara A gente pode salvar as pessoas Vamos lá Não, eu não salvo ninguém Eu só sei destruir, destruir Ó, você tá vendo esse buracão aqui? Fui eu Não tem problema, cara Meu pai ficou zangadão comigo A gente pode aprender a controlar Olha só Eu já consegui te desvirar de Hulk É só cantar a canção do dia É, mas imagina se algum dia eu fico muito, muito bravo Imagina se você se machucar e desmaiar um dia e não tiver ninguém pra me controlar Ah, cara Mas você não vai Sempre vai ter alguém, cara Olha só O que você tem que aprender é a controlar os seus poderes Controlar o raio gama que tem dentro das suas veias Pra virar o Hulk quando você quiser E desvirar quando você quiser, entendeu? Mas e se eu matar alguém? Você não vai Vai ser culpa minha Não vai, cara Gente, vamos começar o treinamento E depois de um tempo Você já pode Você já vai conseguir controlar E aí você vai virar o Hulk do bem Beleza? Tá Tá bom, eu aceito Eu quero te dar Então beleza É isso Então bora começar os treinamentos Bora Tchau I would get in over my head Your playful heart was not to be played with No